O presidente da República, Francisco Guterres Lula, continua a azenda diálogo ao Partido Político Sira. E a quarta nesta é festado ao diálogo ao Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático, KPUDD, e a Palácio Presidencial, Bário Pt. Dili. O presidente PUDD, António de Sá Benívidas, diálogo entre líderes Sira, Rússia PUDD e o presidente da República, Suzeira Bachefe Estarato, continua no fato em azenda diálogo ao líder nacional Sira, onde busca a solução no pediago a povo, na nação e da Né. Lider Sira, UCPUDD, nem mais optimista que ataca, presidente da República, se a forte decisão ainda não prejudica o povo na nação, mas se a forte decisão não prejudica o povo no timor-leste. Nesse partido, eu sou presidente e a bancada, por exemplo, colheu o diálogo, eu tenho que ter diálogo, eu tenho que ter um pão no chute cada dia, eu tenho que viver, eu tenho que viver, eu tenho que viver que é o parlamento, que ataca precisar de diálogo. E agradeço, quer dizer, o presidente, convida o partido todo para mais rona. E a minha ex-huselha, o presidente, que há diálogo na hora, mas não é de aí. Na hora, não é de aí. Na hora, não é de aí. Na hora, uma vez. O presidente precisa rona beber tanto. Rona da rua, da todo o partido, se ela. Depois, o presidente, fote a decisão. E a minha ex-huselha, o presidente da República, quer dizer, qualquer decisão, que o presidente fote, ainda não é minha opção. A minha ex-huselha continua o diálogo, mas qualquer decisão, que não é quem o presidente fote, ainda não é minha opção. Quando há diálogo, se o diálogo não é intensivo, mas o fome, pelo diálogo verdadeiro, não é o seu rejection. A minha primeira-meistra, mas sempre a ter, é que o dinheiro sabe, o problema é a solução. E a minha mente tem várias, hein? O senhor presidente, o importante é dizer, o dinheiro não é? O dinheiro, o dinheiro làm o que a pessoa? O que é que é que é que é que é o presidente? O que é que é que é o presidente? O que é que é que é que é que é o presidente? O que é que é que é o presidente? O que é que é que é o presidente?